Aqui no Minecraft Irmandade, muitas pessoas tem suas habilidades. Um bom exemplo é a minha, de encantador. Graças a ela, eu sou capaz de encantar o que eu quiser, e todo mundo que quiser encantar tem que falar comigo. Já o meu amigo Tugin, ele é o dono do The End, da dimensão toda e tudo que tem nele. Como eu tô correndo perigo, eu pedi pra me mudar pro The End. Ele deixou numa boa, e eu comecei um grande projeto. Primeiro, eu transformei todo o The End no Overworld, e depois eu fiz uma vila. Mas, o que é uma vila sem villagers, né? Então hoje, eu decidi trazer o villager que a Mojang tentou esconder de vocês por toda a vida, o villager secreto do The End. Isso é só o começo do meu plano. Agora, se você quer saber como é esse villager, e como eu fiz ele, se inscreve e vê o vídeo até o final, que tá muito bom. Eu vou revelar qual vai ser a próxima série, um grande segredo do canal. Mas antes, eu tenho que te falar uma coisa. Atenção, atenção! Você alguma vez quis falar comigo, ou fazer amizades que também curte Minecraft e toda a irmandade? Eu tenho a solução! Project Z! No Project Z, você pode fazer vários amigos que gostam da mesma coisa que você, e de forma muito fácil. Ó, depois que você baixar o aplicativo, você já começa tendo um amigo pânico. Eu! Mas eu vou te dar mais alguns, né? Você tem três opções muito legais. Mint por texto, voz e garrafa deriva. Eu gosto muito do garrafa deriva, porque nele você simplesmente pode ou pegar uma garrafa, ou você pode enviar outra. A garrafa funciona assim. Você escreve uma mensagem, e alguém aleatório vai receber. É muito doido. E aí você já começou a ter amigos, né? Mas além disso, no Project Z, pra facilitar as coisas, tem vários eventos e milhares de coisas pra você fazer e se divertir. Tem até como ver vídeo do pessoal. Agora, se você quer ser meu amigo e de mais pessoas da irmandade, basta você entrar no meu grupo, LGGJ. E aqui que entra a coisa mais legal de todas. O grupo LGGJ já tem mais de 30 mil pessoas. E eu vou revelar um segredo incrível sobre a próxima série do canal. E eu só vou deixar esse anúncio no meu grupo por 48 horas. Então você tem que entrar assim que vem isso, pra não perder essa fofoca maneira, né? Além disso, você já pode falar comigo e com vários dos inscritos que curtem irmandade no grupo, né? Ah, e é muito importante. Quando você for criar sua conta no Project Z, não esquece. Usa o meu código LAJ. Ele vai mostrar que você é uma pessoa muito pânico. Precisa de mais alguma coisa? Bom, Project Z, link na descrição. Mano do céu, eu vou mandar um papo reto. Tá ficando muito doido a nossa vila aqui do The End. Isso que eu nem comecei a customizar ela. Eu ainda tenho que espalhar grama por toda a ilha do The End e depois começar a reformar as casas. Só que uma coisa que toda a vila tem e essa que não tem é aldeão. Então tá na hora da gente resolver isso, né? Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Se bem que se parar pra pensar, eu tô começando a postar os vídeos 5 e meia, né? Se eu tô passando 5 e meia, é... Boa tarde, gente. Tudo bom? Ah, dá inserção. Eu não sei, honestamente. Agora eu fiquei bem na dúvida. Aliás, olha que da hora esse sapo vermelho que o Tuguin tem. Eu queria o nome dele, é Pudim. E agora a ilha tem esses sapos gigantescos aqui, que eles vão basicamente aos caminhos. Então, ó que legal. Por sinal, eu preciso decorar um pouco mais o ambiente em volta da minha casa, né? Eu vou ver aí como eu vou fazer isso ou quanto. Ou será que eu faço hoje? Olha, tem uma farm de lá aqui, ó. Uma possibilidade boa aí, ó. Dá pra pensar. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer um jardim agora aqui. Mas antes de eu fazer o jardim, deixa eu dar uma para o Meketreff, né? Que é o meu gato, né? O gato mais lindo do universo. E aí, Meketreff, bom, mano? Bom, bom, mimi aí? Mano, o Meketreff vai lançar uma membrana de Fenton pra nós, vai? Ou não? Ih, tá não. Ah, por sinal, como ontem eu fiquei reformando as vila lá do The End, eu fiquei com vários joker boxes do Tuguinho. Eu tenho que devolver depois. Mas sai de boa porque o Tuguinho é truta. Aliás, só tem eu e o Amazing Online agora. Significa que já que o Amazing é molhado, eu posso andar sem armadura. Vocês não têm ideia o quanto eu gosto de ficar sem armadura. É mais livre. Só que o problema é que, obviamente, eu corro muito mais riscos, né? Meketreff. De qualquer forma, como eu comentei, o meu plano de hoje é pegar basicamente um aldeão e levar até o portal do The End. O único problema é que o End tá a mais de 1600 blocos pra aquele lado. Eu vou ter que arrumar uma vila pra lá. Ou levar um vila de cá pra lá. Vocês vão entender o porquê, eu tenho um village especial. Só que assim, já que toda a vila aqui da Irmandade tá mudando, eu quero fazer minhas coisinhas também, né? Eu não quero ficar muito pra trás. Tanto que, no último episódio, eu fiz uns testes. Basicamente, eu peguei esses cogumelos aqui, olha, esses caldos de cogumelo, e eu coloquei eles perto da lava pra saber se pegava fogo. Porque pra quem não tá ligado, bem ali, olha, é minha farm de ferro e acima é minha mob farm. E eu já tentei fazer essa mob farm aí, ó. Tem umas madeira em volta, mas pegou fogo por conta daquela lava ali. Aí eu testei com calda de cogumelo, não. Então eu acho que eu vou formar mais árvores de cogumelo. Eu só preciso saber como é que consegue mais desse cogumelo. Ah, droppou. Mas eu tô ligado que eu tenho que colocar essa grama aqui, pegar esse cogumelo e colocar a farinha de osso que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um pouquinho, vai ser útil já. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Funcionou. Eu preciso só dessa parte aqui, olha. Mas como eu sou maneiro, eu vou pegar tudo. Por causa que dá pra ver se já tem um cogumelo vermelho em estoque pra quando precisar. Mas agora é o seguinte, eu vou precisar formar bastante disso enquanto eu vou lá buscar um pouquinho de osso na farm do Apu. É porque pra quem não tá ligado, eu e o Apu temos uma parceria. Basicamente eu posso usar a farm dele à vontade, já que eu forneci mesa de encantamento e bigorda pra ele. Tá bom, formamos bastante. Agora a próxima parte é só colocar esses caule de cogumelo aqui em volta. Até porque desde que aconteceu esse desastre aqui, né? Por assim dizer, a minha farm tá desligada, tá ligado? Então arrumar a nossa farm de ferro agora vai ser uma coisa bem boa pra mim, porque além de eu querer vender ferro, o ferro é muito útil pra mim, já que com ele eu posso conseguir esmeraldas. E como eu quero ter uma vila no The End, eu preciso de esmeralda pra trabalhar com os villagers. Eu até tenho um pouco, eu tinha mais, né? Pegaram meus ferros. Eu vou ter que começar a cobrar pra galera pegar também, por sinal, que estão pegando bastante aqui. Mas tá bom, né? Olha, como vocês podem ver, naquela metade ali, olha, eu já espalhei caule de cogumelo. Ele não fica tão legal assim, mas quando eu tiver comprado vai ficar maneiro. A parte boa é eu consegui subir essa parede até a parte que tem lava. Então, nos próximos dias, a gente vai saber se pega fogo ou não. E a partir daí, eu posso terminar a construção do cogumelo gigante. Aproveitando que eu tava já mexendo com construção, eu separei alguns bloquinhos básicos aqui, olha, pra gente também começar uma outra construção. Eu queria fazer um lagozinho aqui, olha, pra deixar uma árvore mais incrementada nessa área. Eu quero melhorar a saída de casa, eu quero fazer um lago aqui assim, olha. Então, olha, vamos imaginar que tem um lago aqui, olha. Esse aqui vai ser o lago bonitinho. Deixa eu botar uma luz provisória aqui, né? Aqui, eu quero que meu lago venha dessa área aqui. É só botar a magrinha aqui, esperar ela descer pro lado que eu quero aqui, olha, como vocês podem ver. E ela vai desaguar aqui no lago. Tá, isso tá bem feio, né, na real. Tarde. Opa, Tuguinho, bom? Opa, bom? O que você tá fazendo aqui, velho? Fazendo um jardinzinho, cara. E você, qual é a boa? Ah, eu tô olhando a pista nova que fizeram aqui, velho. Mudou muito, mano. Que da hora, né, mano? É língua de sapo, homenagem ao seu sapo lá. E aí, doido, foi só trazer esse sapo pra aqui que... Pera aí, será que meu sapo ainda tá ali? Tá lá, acabei de ver, mano. Tá na moda sapo, Zé. Cara, não, que susto, cara. Você tá fazendo coisa de abelha aí? Ah, não é coisa de abelha, abelha, abelha. Só porque eu acho bonitinho, tá ligado? Daí como a gente já pegou a abelha o outro dia pra fazer um sol, eu falei, mano, vou fazer uma decoração, tá ligado? Entendi, então não vai ter abelha aqui, não, né? É, dá pra ter, que tu acha? É, você que sabe, mano. Vai dar um trampozinho trazer pra cá, mas... Nada, 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 não, eu tenho toque suave, é só pegar uma coméia com abelha dentro já. É que eu tenho medo de abelha, velho. Eita, não, não, vou trazer então, pode ficar tranquilo. Mano, ninguém me ajudou, trouxe até umas batatas. Mas eu vou mandar um papo que, na minha opinião, ficou até que bem legal aqui, ó. Não tá totalmente com mocotaria, porque tem toda essa área que tem que arrumar ainda. Mas, ó, já tem um jardinzinho normal, com uma cascatinha d'água que eu queria fazer, tem uma árvore bonita, tem até uma área aqui pra gente conversar com os amigos quando tiver a conversar alguma coisa. Vem aqui, vem aqui em conversa, tá ligado? Mas eu também tenho que trazer a abelha depois, né? Mas para ser sincero, eu já estou começando a curtir aqui por causa que é o seguinte, é muita coisa que eu peguei aqui é recurso difícil de conseguir. Então, conforme eu for tendo mais, eu vou expandindo. De qualquer forma, vamos partir para o nosso objetivo principal. Eu quero levar aldeões para o Dende, como eu falei. E não é um qualquer não, é um aldeão especial. Porém, antes eu vou ter que ir lá para o portão do Dende e ver se tem alguma vila próxima. Eu tenho dois aldeões embaixo de casa escondido, mas será que eu vou ter que levar eles ou vou atrás de outros? Essa que é a minha dúvida. Ó, logo aqui tem uma vila. Deixa eu ver se sobrou aldeão aqui. Boa tarde. Não, tem um gato. Ó, tem um ali. Boa tarde. E é, só tem ele. Ó, levando em conta que só tem ele, mano, eu facilmente levaria eles que eu tenho para ele não ficar sozinho aqui, né? Mas o ideal seria ter dois, né? Vamos dar mais uma andada para cá, uma voada, né, no caso. E o Dende é logo nessa ilha aqui da Jungle, ó, bem naquele pilar ali. Pronto, estou aqui no portal do Dende e com ele aqui na minha frente, eu estou analisando várias coisas, principalmente como a distância dele até a nossa casa. Realmente trazer aquele villager lá vai ser uma boa, só que uma melhor ainda ia ser eu arrumar isso daqui onde eu estou, por causa que o túnel do Dende que a gente tem tem que passar um maior caminhão até chegar aqui. Então seria mais fácil fazer um buraco aqui logo, né? Um buraco assim, ó, quatro por quatro. E ó, eu vi aqui, o buraco é exatamente aqui, ó, onde eu estou limpando essa área. Significa que como a gente vai chegar pela praia, que é o caminho mais fácil, eu vou ter que descer um pouquinho essa rua aqui assim, olha, porque se ela ficar na altura da água, eu não vou ter que fazer o barco dos villagers subir nunca. Tem que descer mais um ainda, meu Deus do céu. Eu tive que descer mais ou menos uns cinco blocos de altura. Olha só, ó, mas deu certo no final. A gente vai trazer então os nossos aldeões aqui por fora pelo lago. Eles vão entrar bem aqui. Deixa eu fazer um indicativo para mim mesmo, né, para eu achar depois. Aí, ó, quebra aqui, quebra aqui. A água já vai trazer até aqui de boassa, né? A gente vai arrastando nosso barco de aldeão. Deixa eu botar mais para a chita essa aqui, né? A gente vai descer até a altura do portal. É, eu acho que essa primeira parte do plano vai ser até aqui de boas. Acho que a parte mais difícil é trazer os aldeões para cá. E, ó, fazer esse túnel foi bem rápido, né? Aliás, todo dia o editor está botando algum algum emoji de membro aqui na tela para quem é membro poder mandar e mostrar que está assistindo os vídeos completos, né? Então o emoji do dia é esse aqui, ó. Tá, agora que o nosso objetivo é só voltar para casa e começar a trazer villager, a forma mais fácil é literalmente essa. A gente literalmente vindo aqui para o The End, na vila, que por sinal não terminaria de arrumar lá 100% ainda. E voltando para casa assim, na real, eu estava pensando no seguinte, mano. Nossa, ficou legal, né? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, ó, porque a gente olha para esse lado, tem que estar bonito, mas olha para isso que está, está uma traia. Eu vou reformar aqui tudo, quer saber? Eu estou bem animado com isso, mas então aqui embaixo da nossa base, para quem não está ligado aqui das informações maneiras, a gente tem dois villagers, literalmente dois, um da savana e um normal. Era assim antes já? Bom, tanto faz. O importante é eu quero levar eles dois, por quê? Porque eles dois são os villagers que eu já tenho, né? Então eu quero que eles sejam os fundadores da vila do The End. Eu quero fazer um palácio para eles, um local especial, que eles fiquem tranquilos e não tenham nem que trabalhar na vida deles. Esse é o meu objetivo. Eu gostei disso. Eu vou fazer o palácio do The End para eles depois. Então, na real, eu vou precisar muito que vocês comentem nome para eles, né? Comentem nomes. Pelo amor de Deus. Comentem nomes e nomes bons, por favor. Bom, de qualquer forma, eu tenho que levar um de cada vez para lá. Amigão, você quer ser o primeiro? Quem for para lá primeiro vai ganhar o prêmio. O prêmio é uma viagem só de ida para outra dimensão, tá? Gente, alguém tem que ir, galera? Alguém tem que ir hoje. Se você quer se voluntariar, tá bom, tá bom. Já que você pode ir. É sério, cola aí. Boa! Primeiro foi de tampar aqui agora, né? Vou botar uma tochinha para lancer mais. E vamos. E dá para passar por aqui? Não dá ruim, não dá ruim, não. Uh, tá bom. Então a nossa missão de levar village pro The End é apenas o começo. Vamos levar os dois villagers. Eu quero que vocês comentem um nome, o nome de menina e o nome de menino, só que bem versão The End, para um deles ser a mãe, o outro seu pai. E daí a gente vai fazer o primeiro village que vai ser o príncipe do The End ou a princesa. Tanto faz pra mim, tô nem vendo. Eu só quero que tenha muita pessoa feliz lá morando e fazer o local mais da hora de todos para todo mundo. Eita, pra eu ir sem fadiga, né? Sem fadiga. Ó, tá ficando de noite, mas não tem problema. Eu e o villager pânico aqui estamos chegando. Olha só a pilastra de terra ali, ó. E com isso significa que a gente está pertinho de chegar no The End. Eu tenho um zumbi ali pra ajudar na correria. Tem duas pessoas lá. Será que alguém dorme? Alguém dorme aí na humildade? Opa, opa, eu tô ouvindo. Saia, boa, tudo certo, tudo certo. Lado errado, boa, 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 boa. A parte boa é que se tudo der certo, essa vai ser a única vez na vida que a gente vai ter que passar esse apuro de levar um villager mais de 1.600 blocos para outro canto, né? A parte boa que tudo é lago aqui, né? Tudo é mar, então fica mais fácil, né? Enfim, não levou dano, não levou dano, não levou dano, não levou dano. Boa, tá, teoricamente, agora ele ia pegar este villager aqui e já levar ele lá para o The End. Mas morra, né? Então vamos, vamos nós mesmos só para o The End e vamos buscar outro. Até porque quando eu trouxer o villager vai ser mó trambiqueira para fazer ele vir para cá, né? Então vamos, vamos do jeito mais fácil. Não é que é trefe ou depois eu queria levar o meio que é trefe para o The End depois também. Eu tenho que fazer uma base secreta segura lá para ele, porque em algum momento vai ter o dia do Spurgo. No dia do Spurgo, se ele estiver no The End, ele não vai estar correndo perigo. Então para mim vai ser muito bom. Eu acho que eu já falei que eu gostei daqui ficou da hora, mas se bem que eu estou eu estou mentindo uma palhaça falando de toda hora. Enfim, barquinho, villagers, villagers, villagers. Alô, boa tarde. Prontinho, villager está para cá. Agora só consegui atrair ele para cá. Tá mais perto do que isso, não dá. É só contigo agora, villager. Aí depois que eu decidi vir para cá, a gente faz aquela mega viagem. Ó, o mapa é esse daqui. Olha onde sumiu na minha cabeça é onde eu estou. A gente vai ter que subir tudo, subir mais toda essa área para depois finalmente chegar aqui, que é onde está os aldeões. Olha só, foi boa. Acabei de mostrar o mapa aí para vocês. Quando eu terminei de mostrar, rolou isso que ótimo, né? Bom, agora você já sabe, né? A gente só vai nadar 1.600 blocos. É coisa boba, sabe? Quase nada. Mano, eu sei que assim, o caminho é o mesmo. E é toda água com barco, mas eu sinto que foi mais rápido dessa vez. Sei lá. É meio loucura eu achar que eu estou mais rápido no barco, né? De qualquer forma, agora é só a gente ir lá e fazer a baralhão e alegria. Mais ou menos assim, ó, a baralhão. Ui, peraí, mas aqui na cabeça do outro villager, né? É, caiu. Ficou muito bom essa monumento villager. Tá, eu preciso tampar essas lavas aqui. Eu tenho blocos aqui. Ah, eu tenho bloquinho de cogumela, né? Por que não? Assim, ó, pronto. Agora aqui é um local seguro. Peraí, mas o Dende não é um local seguro. Não, não, calma aí, o Dende é cheio de lava. Peraí, ó, se eu vim parar nesse bloco, a área do Dende teoricamente é esta daqui. E como aqui tem um baú, então aqui já acho que já é considerada a área segura. Eu vou colocar o meu passaporte e já vou deixar tudo aberto aqui, então. Eu vou fazer assim, olha. Pronto, dá pra tirar esses daqui que não vai ter utilidade. Eu abro a porta e agora os villagers vão poder vir pra cá em segurança. É, tá, 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 vai dar certo, vai dar certo. Ah, eu tava procurando há mó tempão a minha shaker box e até voltei pra casa, vendo que ela tava aqui no chão. Muito bom, aí galera, cola aí no Dende. Ó, esse aqui já tá indo. Tá, um foi. Forte ou cê, cola aí, vai falar? Não, calma aí, calma aí. Senhor, boa tarde, boa tarde. Não, aí boa, boa, cola aí de novo. Boa, foi. Pega o passaporte, coloca aqui. Não, 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 por favor, não vai palavra nenhum dos dois. Gente, volta. Tá. Primeiro villager já pegou fogo, mas tá tudo bem. Tá, o primeiro villager passou, galera, facilita aí, galera. Mano, achei que ele ia morrer, fiquei em choque aquela hora. Você fica aí, agora falta esse. Tem mais bloco cogumelo que precisar? Tem, sobe lá, sobe lá. Agora pega aqui meu passaporte pra trancar de volta, né? Trancou, boa. Ó, o outro tá na vila já, agora falta tu. Mano, se tudo der certo, só falta um mínimo passo pro nosso grande plano funcionar. Pera, eu tô achando que aquele villarira ali, ó, ele, 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 ele não achou que ele devia vir pra vila, tá ligado? Deixa eu ver se colocar uma cama atrás dele. Ó, vocês viram isso? Ele deu um brilhinho, alguma coisa atraiu ele. O que? Eu não sei. Eu sei que eu vou ter que pegar esses trincos aqui pra fazer pães, porque a minha ideia é fazer o primeiro villager do The End, pra fazer esse villager oculto do The End, que é o villager de verdade do The End. Guardar e pão. Tem uma bancada de trabalho aqui. Bom, por enquanto eu vou ter que fazer uma reforma aqui nessa árvore. Aí depois eu arrumo a coitada. Pronto. Agora é só esperar esse villager que tá pra cá, ele ir pra alguma cama lá e o outro também. Acho que ele pegou, pegou esse bagulho aqui de campo de trabalho, né? Deixa eu colocar mais pra cá, então, pra ele vir pra cá. E o outro, cadê? Ali, ó, cola aí, cola aí, galera, cola aí. Também tive que tampar o The End temporariamente, né? Tá, esse villager já tá perto de uma cama, de um baú e já tem uma profissão pra ele ficar por aqui. Agora só falta aquele, porque não tem nada que vai dar profissão pra ele. Eu vou ter que esperar livre e espontânea vontade dele vir pra cá. Bom, gente, coloquei a bancada de trabalho pro villager, coloquei pra outro e coloquei camas aqui nessa casa. Você tem que tomar muito cuidado, porque se eu clicar duas vezes nessa cama, explode tudo. Bom, mas a parte do plano dois agora é jogar, dropar pães aqui pra ambos os villagers e eles vão ser os fundadores do Dende. Vai trocar pra cá, cadê você? Você também faz trocas. Agora eu só preciso que esses dois villagers tenham um filhinho e a gente vai ter o villager raro. Tô muito animado pra isso. E quem quer ver mais projetos como esse, que projetos sábados, que normalmente vocês nunca veem no YouTube, deixe um gostei e se inscreva no canal. Quero fazer muita coisa maneira aqui no Dende. Agora, villagers, fazendo um favor. Galera, galera, aqui, ó, tem que esperar ficar de noite mesmo. Galera, galera, tô fazendo o coração aqui, fazendo o coração aqui. Ó, ó, vai ter o villager raro, vai ter o villager raro, vai ter o villager raro. Por favor, por favor, tudo bem, villager raro. E o e tá aqui o príncipe do Dende, o villager raro, o primeiro, o primeiro villager do Dende. Mano, eu já vou atrás de uma name tag pra renomar ele, nem que seja com A, só pra ele saber quem que é ele. Mas o começo do nosso grande plano da Vila do Dende está concluído. Então apreciem o villager do Dende e não esqueça de comentar nomes pra ele ou pra ela. Tá bom? Enfim, agora a gente só está começando esse grande projeto.